Música Olha o barulho dessa moto, sério, eu queria deixar um recado pra todo mundo, todos vocês que cortam o cano da descarga da moto pra fazer barulho quando passa Eu espero muito, do fundo do meu coração, que você sofra um acidente Ai Felipe, tá incentivando a violência, que absurdo, você tá torcendo pras pessoas se fuderem Não, não precisa morrer não, mas tipo, quebrar um braço, quebrar uma perna, qualquer coisa, porque sério, eu te odeio tanto cara Você é tão babaca, você é tão merda, o seu pau é tão pequeno que você precisa do poder da sua moto pra encantar as pessoas E pra chamar atenção e fazer as pessoas olharem pra você Por quê? Porque nenhum outro atributo seu chama atenção Bom pessoal, como vocês puderam ver, houve essa semana uma repercussão muito grande a respeito do vídeo que Felipe Neto postou Desejando mal para os motociclistas que usam o escapamento barulhento E nós estamos inclusas porque nós possuímos uma moto de alta cilindrada e gostamos do escapamento barulhento E é nosso estilo de vida E eu acho que ele está muito errado Porque a gente vive numa sociedade que existe gostos diferentes e opiniões diferentes Mesmo ele não tendo a opinião igual a nossa, ele não tem o direito de desejar o mal a ninguém O Felipe Neto acabou gerando um tremendo furdúncio por causa de uma declaração polêmica em seu último vídeo Ele acabou irritando muita gente e chegou a ser ameaçado Era pra ser um vídeo zoeiro e bem humorado Acontece que, durante a gravação, uma moto passou em frente à casa dele fazendo muito barulho O que deixou Felipe Neto bastante aborrecido Felipe então deixou um recado para as pessoas que, nas palavras dele Cortam o cano de descarga da moto para fazer barulho quando passam Felipe em seguida desejou que essas pessoas sofram um acidente e quebrem uma perna ou braço Isso causou revolta nos motociclistas e na comunidade Motovlog do Youtube Os Youtubers de Motovlog caíram em cima dele e dispararam várias alfinetadas e críticas nos comentários do vídeo Felipe Neto foi chamado de lixo imundo, invejoso, FDP e várias outras coisas Felipe comentou a polêmica em seu Twitter Ele tuitou Eu disse e repito, se você altera a moto para ela fazer barulho e atrapalhar a vida dos outros Você é um merda que precisa de atenção Eu não xinguei motociclistas em momento algum Eu falei apenas de quem altera a moto para fazer aquele barulho ridículo e ensurdecedor Exceixo de Rita, enfia o escapamento no cu e acelera a moto até explodir Só o que me faltava, um monte de motociclistas me ameaçando de porrada e morte Porque falei de quem altera a moto para fazer barulho Mas você desejou mal, falou tomara que eles quebrem o braço Uau, peguei pesado hein Alguém chama a coordenadora que eu peguei pesado mesmo O fusoê foi tão grande que Felipe Neto também postou um textão na sua fanpage Ele disse que a crítica que fez era apenas e somente para quem altera a moto para que ela faça aquele barulho Basicamente, Felipe manteve a sua opinião e terminou o post dizendo o seguinte PS, fica a dica para todo mundo a partir de agora Se encontrarem alguma moto com esse barulho ridículo que só homem de piroquinha pequena coloca Anotem a placa da moto, liguem para o Detran e denunciem É proibido Uns testes online que ficaram engraçados E aí, durante o vídeo, passou uma daquelas motos que o cara serra o cano Não sei o que eles fazem E o cano no rabo, peida enquanto dirige Eu não sei o que é Que são umas motos que quando elas passam elas fazem um barulho É assim, muito, muito, muito alto Aquela merda, eles passam na porta de hospital, eles passam na porta de escola Eles assustam idosos, eles assustam crianças, bebês de colo E normalmente, na esmagadora maioria das vezes, isso a gente pode observar no dia a dia As pessoas que fazem isso são pessoas carentes por atenção Pessoas que gostam de fazer um print my ride E achar que, porra, eu sou fodão porque minha moto faz muito barulho Então eu sou muito foda e todo mundo vai olhar para mim O que é muito constrangedor E eu critiquei isso porque atrapalhou minha gravação Como eles fazem muitas vezes quando eu estou gravando E eu acho uma puta sacanagem essas pessoas fazerem isso com outros seres humanos A sua moto e você não vivem sozinhos numa bolha existencial Onde você não prejudica a vida dos outros Então eu, porra, estava puto Já fui logo que, ao invés de falar assim Pô, que sacanagem, não faz isso Já mandei um logo, tomara que você sofra um acidente Eu vou ser sutil, né? É, eu sou sutil Falei, tomara que você sofra um acidente, quebre um braço ou uma perna Eu falei, não morra! Quebre um braço ou uma perna Virou um escândalo Caralho, saiu motoqueiro e motociclista de tudo que é lugar Me ameaçando de morte Falando que vão me matar, que vão me pegar na porrada e tal Porque eu desejei o mal aos motociclistas Não, não desejei o mal aos motociclistas Eu desejei o mal às pessoas que fazem o mal pros outros Que são esses caras que alteram a moto Pra que ela faça barulho pra caralho Isso é muito, muito babaca Eu também susto com isso na roxa Que fosse tiro Não, um monte de gente relatou Quando eu fiz um post Um monte de gente relatou Falou, pô, meu avô quase morreu uma vez do coração por causa disso Ele tem problema cardíaco Uma outra relator que teve um problema também com o tio e o caralho Ele não tá nem aí Passa na frente de hospital, passa na frente de escola, sabe? Enfim Foi só isso É só pra quem faz essas alterações na moto Pra atrapalhar a vida dos outros Eu não desejo o mal pra ninguém Aquilo ali eu falei no calor da emoção É óbvio que eu não desejo que você sofra um acidente Eu só desejo que você tome vergonha na cara E pare de atrapalhar a vida dos outros Porque você está fazendo o mal aos outros E aí, pessoal, vocês ouviram o que ele falou, né? E ele tentou melhorar as coisas pro lado dele E na verdade ele só piorou Então, eu acho que ele deve respeitar as pessoas Independente de qualquer coisa Eu sei que ninguém é obrigado a gostar das mesmas coisas Mas a gente é obrigado a respeitar Qualquer pessoa Por qualquer tipo de gosto Dessas pessoas Ele tem o canal dele Ele faz o que ele quiser com o canal dele A gente tem o canal de moto A gente gosta de moto esportiva A gente gosta de moto barulhenta E a gente vai berrar A gente vai dar grau A gente vai fazer o que a gente quiser no nosso canal Porque o canal é nosso Ele não tem o direito de opinar Na vida de nenhuma pessoa Ele não tem o direito de julgar ninguém Pelos gostos da pessoa Ele não é melhor do que ninguém Só porque tem 6 milhões de inscritos Então, eu acho que a gente deve respeitar o próximo E amar uns aos outros Independente de qualquer coisa Então, pessoal Nós não precisamos chegar aqui Chamando palavrões E nem desejando o mal para ele Certo? Estamos aqui apenas Expressando nossas opiniões Certo? Da mesma forma que todas as outras pessoas Têm suas opiniões Então, é só isso, pessoal Que a gente veio mostrar E dizer para vocês E mostrar também Que também ficamos revoltadas Com tudo isso que ele falou Então, deixem aí nos comentários A opinião de vocês E aquele like Para fortalecer Obrigada Obrigada Obrigado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma